Deixa eu falar para quem quer escrever para o Padre Alessandro Campos. Toda segunda-feira eu estou fazendo uma live às 18 horas no meu Instagram e no meu Facebook. E tem muitas pessoas que estão me mandando vários presentes, várias caixas, vários envelopes, inclusive com nota de 100, de 200. Como eu não confio nos meus músicos, nem na minha produção, e não devo confiar, porque é maldito o homem que confia nos homens. Então essa semana eu tomei uma decisão, fui no correio e aluguei uma caixa postal. Então é muito fácil para você mandar uma carta para mim a partir de hoje. Você vai escrever na sua carta assim, Padre Alessandro Campos, endereço Caixa Postal 394, USEP 08710971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Esse é o endereço. Esse aqui é o Pix aqui embaixo, quem quiser colocar no envelope, põe no envelope. Quem quiser colocar direto na conta. Agora o Tiago, os músicos não podem mais desviar, porque até no meio da banda tem corrupção. É, então agora vocês estão tudo triste, porque agora vocês não conseguem desviar mais. É, então a partir de hoje, você vê que aqui ó, estão os presentes aqui. E aí eu sei que é vocês que abrem, porque de primeiro os músicos chegavam aqui 10 para as 8, agora estão chegando 5 horas da tarde. Aí eles vão lá em cima e pedem para a Vanessa, ah, dá os presentes do padre, que eu já vou colocar no carro do padre. Não é isso que eles falam? Está vendo? Ela está falando aqui no meu ouvido. Aí eu vou colocar no carro do padre. E nessa de colocar no carro do padre, chega o envelope aberto lá em casa. E quando chega o envelope aberto, eu tenho certeza que tinha alguma coisa dentro. Mas só que é assim, eu faço as coisas de badum quieto. Eu derrubo o inimigo é assim, no silêncio. No quietinho. Agora eu quero ver, seus miseráveis, se vocês vão abrir minhas cartas, se vocês vão pegar minhas notas de 200. Porque as velhas já vão colocar direto aqui ó, está aqui. Então escreva para o padre Alessandro Campos. Endereço, caixa postal 394-CEP-08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Está certo? Então está aí, já está nas minhas redes sociais. Eu quero agradecer esses presentes que chegaram aqui essa semana. Estão aqui. Eles estão tão espertos que aqui não tem nenhum aberto até agora, ó. Não tem nenhum envelope aberto. Acho que eles estão meio... Eles já estavam meio desconfiados que eu ia fazer o... Aí, eles não abriram dessa vez. Um está aberto. Eu vou mostrar, vou provar para vocês que não é mentira minha. Olha aqui ó. Que eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui ó. Olha aí. Está vendo? Aí. Olha lá. Já está aberto. Agora se a carta é para mim, por que que eles abriram? Está vendo? Eu já quero avisar. Dona Maria Quitéria de Lima. Se a senhora botou alguma coisa aqui nesse envelope, a senhora me avisa. Viu, Dona Maria? É. Que eu vou descobrir. Eu vou. Está vendo? Eles são do cão esses meninos. Eu sei. Eu sei. Eu conheço as minhas crias, meu filho. Eu conheço quem está andando comigo. É. Está vendo? É. Essa aqui não abriam, não. Essa está fechada. Pois agora vocês vão ver comigo. Quem quiser mandar carta para mim, não precisa mandar aqui, não precisa mandar lá na casa do bispo. Manda para mim. Vai direto na caixa postal. E só eu tenho a chave da caixa postal. É eu que vou buscar toda semana. Garçom, eu não vou beber. Mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção. Mas se ela não cumprir. Bota imagens do nosso show, diretora. Bota um VTzinho do nosso show que aconteceu no domingo, dia 8. Domingo passado, dia 8, Dia dos Pais. Nós fizemos o nosso show do nosso novo lançamento do nosso novo CD e DVD e nossa nova turnê Fé na Estrada. Que já começa já já daqui uns dias. A gente vai pegar a estrada e vamos viajar o Brasilzão afora com esse novo show. Vamos lá. Falta o alto. Um abraço às irmãs do amor misericordioso do Mogi das Cruzes, que estavam na frente do palco lá, curtindo com a gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. São imagens do nosso show que aconteceu agora, dia 8. Um abraço às irmãs do Mogi das Cruzes, que estão na frente do Mogi das Cruzes, que estão na frente do Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, que estão na frente do Mogi das Cruzes. Ave Maria. Força. Ave Maria. Tá bom, tá bom. Obrigado, diretora. São imagens do show que nós fizemos lá no dia 8 de agosto passado aqui na Casa Tom Brasil. Chega, de viver humilhado, tentando mostrar-te um mundo melhor. Chega, eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior. Tá bom. Ai, morena, segura. Capricha, Kevin. Tem que ser rápido, porque a televisão tem que ser rapidinho. Capricha, vai lá. Isso. Aprende, miserável. Vai ter que ir no tranco. Vamos. Oi, morena, morena, eu te amo. Como eu te amo. Tá baixo, Maela. Pode aumentar dez tom aí, que tá baixo demais. Segura, capricha. Ai, morena, morena, eu te amo. Como eu te amo. Ai, linda morena, morena de Campo Grande, eu te amo. Daqui eu fui embora, mas voltei. Voltei porque não consigo viver sem ela. Esta paixão que não conta do meu peito Não teve outro jeito, me obrigou a voltar pra ela. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, morena, morena, eu te amo. E como eu te amo. Oh, linda morena, morena de Campo Grande, eu te amo. E vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Tá bom Hoje também é aniversário do Padre Antônio Maria, será? É isso? Alguém me mandou, me falaram aqui Dona Marta me mandou uma mensagem dizendo É aniversário do Padre Antônio Eu não sei se é aniversário dele Será que eu deixei passar em branco? Não é possível Pesquisa aí, por favor Mas ela tá me mandando aqui Hoje é aniversário Poxa, então coloca uma foto do Padre Antônio Maria Pra gente rezar por ele Obrigado, Dona Marta Ela me avisou Obrigado Quem mais? Deixa eu ver Bom Padre Antônio Maria O nosso abraço ao Senhor também Que tá de aniversário hoje Deus abençoe rico e abundantemente O Senhor é muito querido Não só por mim Mas por todo o nosso Brasil Depois de terminar o programa Eu vou mandar um áudio aqui pro Senhor mesmo Que é atrasado Mas dá tempo ainda Até meia noite é hoje Até porque você precisa fazer pro outro Aquilo que façam com você Aquilo que você quer Que façam com você Tem a foto? Põe a foto dele no telão Um querido Padre Antônio Maria Um beijo Eita, eu adoro Um santinho esse homem Obrigado pelo seu carinho Beijo Padre Antônio Maria Parabéns Deus abençoe o Senhor Muito, 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 muito Te dê muitos anos de vida e saúde Eu estava dizendo Que é preciso que você faça Para o outro Aquilo que Você deseja que faça com você Eu acho muito bonito Por exemplo Quando Eu vejo uma mãe Que cuida bem de um filho Fala bem do filho E se você gosta De falar Por exemplo Dos filhos dos outros É preciso você entender Que vão falar do seu Né? Seja o bem Ou seja o mal Afinal de contas Você quer ouvir sempre As coisas boas Né? Então tem que Se você quer ouvir Coisas boas dos seus filhos Fale coisas boas Dos filhos dos outros também Isso é muito importante Faça para o outro Aquilo que você gosta Que faça com você Muito simples É uma regra tão simples Mas nós não queremos entender Infelizmente E o pior O mais triste É que Quem tem a perder Somos nós Sempre quem perde Somos nós Sempre quem perde É você Deus fica triste Com certeza Com tudo isso Porque Não é isso Que ele queria Ele dá oportunidade Para mim Para você Mas se a gente não quer Ele também não nos obriga Porque Uma das maiores provas Do amor de Deus É que ele nos criou Para sermos felizes E somos livres Ele nos criou Para sermos livres Ele nos ama tanto Que nos deixa livres Você é livre Meu irmão Você é livre Meu irmão Faz o que você quiser Você pode fazer O que você quer E você sabe muito bem Se o que você faz É bom Ou é ruim Então Nesta noite de hoje Aproveitando Dessa liberdade Que Deus deu Para mim E para você Eu desejo Que eu Que você Todos nós Amados irmãos e irmãs Que cada um de nós Possamos dizer Eu quero ser feliz Eu quero ir para o céu Qual que é a cartilha Padre Qual que é a receita Amar a Deus E ao próximo É tão fácil Não é Uma pena Que a gente Infelizmente Deixa As nossas Prepotências Se elevarem Cada vez mais Cada dia que passa E quando deixamos A nossa Prepotência As nossas Vaidades Nossos orgulhos Nossas ganâncias Nossas invejas Se sobressaírem A nossa vida A nossa vida Vai cada vez mais A cada dia que passa Vivendo uma vida De tristeza De angústia De depressão De frustração Então nesta noite de hoje Eu quero desejar a você Que está me assistindo Que realmente você possa Mudar Que você possa ser diferente E contar com A força E com o poder De Deus Agindo na sua vida Para que você realmente Seja um homem E uma mulher Diferente Peça ajuda do alto Peça a Deus Que mude o seu jeito De pensar Que mude o seu jeito De viver Que mude o seu jeito De ser Sempre para melhor Porque é tão bom Quando a gente olha Para o outro E quando as pessoas Olham para nós E dizem assim Nossa Que pessoa boa Nossa Como ele é bom Como é bom estar com ele Como é bom estar com você É isso que eu desejo Nesta noite de hoje Encerrando o nosso programa E pedindo a benção De Deus Sobre a sua vida Que o Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Deus abençoe você Até quinta-feira Às nove horas da manhã Na paróquia Nossa Senhora Assunção Aqui na Lameda Lorena Em São Paulo Deus abençoe Obrigado Brasil Estaremos juntos Se Deus quiser Está no voo livre De um passarinho Está numa taça de vinho Está na brisa No vapor Está na chuva Que cai sobre a terra No verde Que cobriu a serra No bem te vi No beija-flor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está no sol Que brilha Está na luz Do dia Na força De um cibone A madrugada Está na vida fria Está na minha perna Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão No abraço do amigo No aperto de mão Na semente que brota No calor do chão Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios, eras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é Ele A força maior do universo A prova que rima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além